11 horas mesmo? Você pensando que é 11? Não, 9 você levantou da cama, mocinho. 9 você levantou da cama. Agora já faz duas horas que você tá lá, geminha. Vem cá, vô. Ah, não. Tá me cansado. Tá me cansado. Tá me cansado. Vai cair pro... Vai cair pro dia tá ao descer, né? Ó. Aí, tá bom. Viu? Tá bom. Ó. Eu não te dei lá duas calças pra você colocar? Hã? Não tem duas calças novas lá? Hã? É pra você colocar nos dias de frio. Ah, lá, 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 lá. Mas que eu vou fazer isso aí? Tem que colocar, vô. Não, não, vô, vô. Uma caixa daquela pra você tá aqui. É pra isso. É, é. Vou lá pro senhor. Chegaram, hein? Tem quase dupla. Chegaram. Tem quase dupla. Tá puxada aqui? Tá puxada aqui? Você fechou a porta? Meu Deus. Tô, vai lá. É que vai lá. Tô, a carne. Vai lá abrir. Vai abrir. Quem que tá gritando nessa parte? Você tá vergonha? Tá, tá fazendo graça, vó. Ai, já pegou a chave, já abri. Se eu ia lá no toro, você ia apagar. Não. Se tá bem, afinal, você não viu o que você ia ver. Dele, né? Dele, né? Ô, véi. Tá tirando do bagulho, mano. Calma, mano. Ó o cara. Ô, Gabriel. Tá maluco? Paguei caro desse chinelo, velho. Para, ó. Nossa, que cara idiota, véi. Pegou e jogou meus chinelos. Nesse Gabriel, sabe? Que lindo. Que lindo. Nossa, que delícia, hein, vó? Olha lá, vó. Oi. Tá tudo bom? Oi. Vamos comer um bacalhau? Vamos. Vamos. Tá tudo bom, Gabriel, vó? Tá salgado, vó? Mas não tá igual do ano passado, não. Não dá nem pra porgar, vó. Deixa eu pôr a blusa, vai. Não dá, não. Tá com frio, vó? Vai de trem. Vai de trem. Vó, 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 vó. Você não vai comer. Não. Ó, gente. Pega a comida, come. Ó, eu não fiz salada porque todo dia eu faço e... Uau! Vó, não tem. Ah, você não fez salada? Ô, pera aí, Gabriel. Acho que esse prato que você tá é do vô. Ah, bem pensado, velho. Pega um outro lá. Acho que só tem esses. Não, tem dois. Ah, eu acho que eu tô com esse. A Natália tá com um também, hein. É bobo, vó, vó. É bobo, vó. O velho tem até o garfo e a faca acerta. O garfo você errou. O garfo eu errei? Vai, deixa aí, né? Deixa aí. Boca. Vai, cara. Cai. Cai. Cai pegando um garfo, tá bonitona. Só isso de comida, Natália? Meu Deus. Meu Deus. Nossa, eu peguei um monte. Tá zoando, né? Ah, zoando. É ironia, né? Totalmente, total irônica. Ei, irmão, tá duro, né? Ou o tanto que eu peguei, irmão. Mistura, tu vai no comida. Ou o tanto que eu peguei. Olha agora esse remédio aqui pra conhecer cabelo. Não, isso aqui é uma vitamina. Ô, Caio, vamos fazer. Todas as blogueiras fazem... Todas as blogueiras fazem propaganda desse. É, tem. Meu momento chegou. Gente, eu tomo. Não é mentira. Meu momento chegou. Oi. Tá. Sabe aquilo ali? Vou pegar mais. Influenciada pelas blogueiras. Cresce mesmo, gente. Agora a gente vai começar a receber. É, não. A pessoa começou a receber. Neve em hair. Gente, eu tomo mesmo. Eu tomo mesmo. Sério. É uma transição capilar muito bom. O cara, o cara, pega o papai. O papai. Mas você é focada, não? O que é isso? Você conhece? Agora que você viu? Me pega um garfo. Gabriel, me pega um copo. O que mais você quer? Fala assim, ó. Vovó, mas fica com os palhentos. A cara que ela fez. Natália, fala assim. Tá muito bom. Meu Deus. Fala assim. Vovó, mas fica a comida pra mim. Porque eu engulo. Não vai na minha boca. Eu tava pegando a boca. Deu, ó. Tô assim. Tá, bem, tá. Lindinha da vó. Faz tempo que você dei comida na boca. Você me deu comida na boca? Não é? Tudo bom, velho. Deixa eu ver. Eu acho que você não vai entrar. Vamos ver. Opa, gratão, né? A galera tá puxou, hein? Tá com fome, tadinha. Né, Cezanne, você vai correr assim. Ah, vai assim. É difícil de jogar, né, vó? É mais bonito. Nossa, que delição. Olha, exagerei. Nossa Senhora. Depois você vai repetir. Tá muito bom. É isso aí, gente. Nossa, vó ficou perfeito. Uma semana... Uma sexta... Não tem que comer uma batata? Você não pode? Batata também não, vó. Nossa, que delícia. Mas tá bom. Deus abençoe. Bom almoço a todos. Uma sexta-feira santa a todos, né? É um pouquinho de comida na boquinha? Não posso, meu amor. Só um pouquinho de comida. Fiquem com Deus. Pra não ficar com vontade. Vovô vai pra... Vovô vai pra não ficar com vontade. Vovô vai pra não ficar com vontade. Vovô vai pra não ficar com vontade. Obrigado.